Atenção grupo, o núcleo de inteligência SJ Notícias MA recebeu informações veladas, dando conta que o governo do Maranhão e o grupo Mateus estão patrocinando a campanha do ex-governador Flávio Dino para o Senado Federal. Segundo a fonte, além de contar com o apoio financeiro da máquina administrativa do Estado Maranhão e do grupo Mateus, Flávio Dino conta ainda com 15 militares para sua segurança pessoal nas viagens para o interior do Estado e durante os encontros políticos na capital maranhense. A fonte disse ainda que... O ex-governador Flávio Dino conta ainda com o aparato de repórteres e jornalistas da Secretaria de Comunicação do Maranhão E ainda, frete de aeronaves de pequeno porte para as viagens no interior do Estado. Detalhes do SJ Notícias MA. Apoio, CAD, rastreamento veicular 24 horas. Informou, plantão SJ News. Apoio, CAD, rastreamento veicular 24 horas. Apoio, CAD, rastreamento veicular 24 horas.